Diariamente, milhões de pessoas repetem esse gesto pelo mundo, marcando sua presença no trabalho, utilizando equipamentos e ponto de MEP. Uma história que começa em 1936, com a produção dos primeiros equipamentos de controle de entrada e saída de funcionários. Hoje, a DMEP é sinônimo de relógios de ponto no continente. Líder no mercado brasileiro de sistemas de controle de ponto e acesso, exporta para América Latina, México, Estados Unidos, Europa e África. Tem mais de 85 unidades no Brasil e no exterior. Está presente em todas as capitais brasileiras. Com evolução constante, aperfeiçoamento do processo evolutivo e desenvolvimento de equipamentos com tecnologia avançada, a DMEP oferece sempre novas soluções aos seus clientes. A marca mais lembrada quando se fala em relógios de ponto estendeu sua atuação a outros importantes segmentos. O controle de acesso em qualquer ambiente com ou sem tecnologia biométrica e integrados aos softwares de gestão e controle. E o controle de estacionamento, de forma tarifada ou não tarifada. Os equipamentos de acesso da DMEP são absolutamente seguros para as necessidades de cada empresa. Dos simples, por cartão, aos modernos, por sistemas de biometria, oferecem excelente nível de segurança. A integração dos sistemas de controle de estacionamento com os demais equipamentos, como cartões de acesso, sensores de monitoramento de áreas e placas de voz, garantem a gestão eficiente ao fluxo de veículos. Por ser uma empresa em constante evolução, a DMEP é campeã em todas as edições do prêmio Top of Mind nas categorias em que atua. Eleita pelos clientes a empresa fornecedora de confiança. Parte deste reconhecimento se deve ao envolvimento da DMEP em eventos que se tornam verdadeiros showrooms para seus produtos, como o aperto de tênis, Fórmula 1, torneios de moto-velocidade, Copa Chevrolet e outros, onde a precisão dos dados e alta confiabilidade é fundamental. Controlar o fluxo de pessoas em qualquer ambiente, oferecer segurança, monitorar o acesso de milhões de colaboradores em milhares de empresas é a missão que faz da DMEP a líder continental neste segmento. Soluções adequadas e tecnologicamente avançadas na gestão e controle. Rapidez e suporte técnico, com uma frota de mais de 160 veículos prontos para atendimento em qualquer lugar do país. Mantém sua posição de líder no mercado. DMEP. Hoje e sempre desenvolvendo produtos à frente do seu tempo. Ativar o fluxo de pessoas em qualquer lugar do país. Ajuda a expressão de Deus. Ajuda a expressão de Deus. Obrigado.